A pousada Jatobá fica a cerca de 15 quilômetros de Carmo do Rio Claro. Uma pequena viagem que é compensada quando chegamos ao destino. Às margens do Lago de Furnas, a pousada oferece diferentes tipos de lazer. E o mais procurado pelos turistas são as cachoeiras. Para chegar até lá, só de barco. Um dos diferenciais aqui da pousada Jatobá é o passeio de barco até a cachoeira. É um passeio que deixa todo mundo ansioso, inclusive o chumbinho, que faz esse caminho todo dia. O passeio é encantador. A equipe da TV Onda Sul e o chumbinho apreciam as paisagens. As rochas sedimentares dão o tom do que vamos encontrar mais adiante. Depois de 15 minutos andando de barco pela represa de Furnas, finalmente nós chegamos ao nosso destino. Uma cachoeira com mais de 40 metros de altura. Piscinas naturais convidam o turista a dar um mergulho em uma água limpa e cristalina. Na volta, um almoço gostoso feito no fogão à lenha ajudam a aproveitar as paisagens que a pousada oferece. A diária sai por R$ 100,00 por pessoa e incluem café da manhã, almoço e jantar. E para entrar em contato e fazer sua reserva é muito simples. Ao invés do site e do telefone de contato. Qual é o site com o telefone? É www.pousadro.com.br E o telefone 99-85-5338 E o telefone 99-85- E o telefone 99-85-9. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto